A menina que eu conheço há séculos, anos, outras vidas, Zélia Duncan. Salve a rainha Rita Lee. Vamos embora, cantar a nossa. Vamos lançar? Vamos, Nelson. Só se for agora. Vamos lá. Essa música eu adoro. Somos duas. Ela que fez essa música. Ela que fez essa música. Beijo, rebeixo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é secar. Olha a voz. Olha a voz. Eu sou pau pra toda obra. Deus das asas, a minha cobra. Minha força não é bruta. Minha força não é bruta. Eu adoro isso. Não sou freira, nem sou puta. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é puta. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é puta. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Sou mais macho que muito homem. Sou rainha do meu tanque. Sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca. Tudo bem. Minha mãe é Maria Menina. Não sou atriz, modelo dançarina. Já sei, apresentadora de bebê. Também não. Meu buraco é mais em cima. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda feiticeira é corcunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Foi o peito? Meu amor, Zélia, Zélia Duncan, Zé, 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 Zé.